Vamos lá, Caião, bom dia. Eu tenho 32 anos e sou o pai de um filho de 2 anos, ok? Em 2016... Ele tem 32? Ele tem 32 e tem um filho de 2. Há 3 anos atrás, quando a mãe do meu filho estava grávida de 5 meses, ela me revelou que havia me traído há um tempo com o ex e que não tinha certeza que eu era o pai. Isso aqui é uma sacanagem, né? Sacanagem, chega e joga isso na cara do sujeito. Olha só o nosso filhinho, esse filhinho lindo que você chama de meu filho. Ele está na minha barriga há 5 meses. Eu não tenho certeza se é seu ou do maninho ali. Ou do fulano. Eu dei uma vacilada com ele e aí eu estou na dúvida que caiu no mesmo período, foram 3 meses de relacionamento com ele. E aí eu fiquei grávida e enquanto isso você também transou comigo, eu transava com ele. O derrame era idêntico, era natural, eu nem tomei cuidado para que ele usasse camisinha. Olha a vibe. Ainda está dizendo para o outro que quando chegava em casa ele não sabe se o que ele pegava já era o que vinha plastificado lá do motel. Exatamente. Ah, é ruim demais, meu filho. É rejeito. Eu acho que é uma brincadeira com a alma do outro. Ou então quem tem essa dúvida devia já chegar com uma proposta, né? Eu não acho digno fazer isso com você, então eu quero me separar. Não é legal fazer isso com você. Agora, pode ser que ele goste tanto dela, que ele queira fazer o DNA e continuar. Pode ser. Ele vai contar essa história, ele vai falar assim, na época eu pretendia morar com ela, sabe? Mas ao saber disso foi tudo a banca rota. Quer dizer, eles não chegaram a ser casados. Não, aí ele diz, eu terminei tudo, não pude ver o meu filho nascer. Parece que depois ele descobriu que o menino era filho dele. Mergulhei no álcool e no pó. Mesmo depois que comprovei que era meu, continuei no estilo de vida autodestrutivo. Revesava mulheres, sempre à procura de ter alguém, entre aspas. Caio, eu acabei me apaixonando avassaladoramente por uma aluna minha de 18 anos. Namoramos seis meses e a escola sabia por mim e pela aceitação da mãe. Por outros motivos eu perdi o meu emprego e a moça foi embora. Ela não quis ficar para ver a minha recuperação, porque ele estava cheirando, bebendo, se arrebentando toda. Uma vez eu estava bebendo, e eu estou muito ainda, neste momento de desespero. Aí a mãe do meu filho me ajudou, sabe? Muito com essa minha recuperação e quer voltar para mim. Mas eu sei que se eu voltar com ela é porque eu estou na merda e não porque eu amo ela. É, então não faça isso. Mas ela insiste em tentar construir uma família. Caio, eu quero entender por quê, embora eu seja lido, sou tão carente, infantil e egoísta. Minha pergunta é, tem como eu sair desse abismo, Caio? Tem, claro que tem. Mas não é assim, fazendo do casamento, do relacionamento com essa moça, uma muleta. Faça isso não, porque vai ficar muito pior. Se você se unir a ela para ver se diminui o pó, isso, aquilo, a infelicidade. Não vai dar certo, você não gosta dela, você mesmo já disse que não. O que une você a ela foi uma dúvida que acabou virando agora uma convicção pela via da constatação de DNA. Mas saber que você fez um filho nela e que o filho é de vocês, biologicamente, não produz nada. Não engravida o coração dela de amor por ti, nem o teu de amor por ela. Ela está te querendo por uma conveniência. Ela quer ter um pai para o filho dela. É, e é o pai, né? É, e você está numa bagaça, está no túnel de Paris, nadando com os miseráveis, no meio da caca. E aí aparece ela dizendo, vem, porque casa, comida e roupa lavada eu te ofereço. E quem sabe você se estabiliza e se recupera. Agora, casamento não é ONG, não é OSCIP, não é missão, não dá certo. Quando dá certo, é temporário. É um acontecimento de um ano, dois, daquela melhorada depois. Se não houver solução, desanda-se do mesmo modo ou numa outra perspectiva. Aí o que você está perguntando, o que eu estou te dizendo é, por que você não parte para se resolver sem precisar contratar muletas, bengalas ou cuidadoras? Por uma coisa que em você só terá solução numa outra dimensão. Você tem que lidar, sobretudo, com quem você é. Você não teve ainda coragem de se encarar. Você está precisando de uma terapia legal, meu filho. E eu sugiro que você procure a minha irmã. Bote aí, por favor, Gabriel, o site da minha irmã. Sugiro que você procure aí. E comece a conversar sobre essa sua imensa infantilidade e imaturidade. Porque a dependência de drogas denota também esse infantilismo psicológico. De gente que não aguenta a dor, não aguenta o sofrimento. Precisa de anestésico e anestésico, anestésico, anestésico. E vai se anestesiando para não lidar com a realidade. Então você precisa quebrar essa abóbada que está na sua cabeça, que impede você de... Não só você consegue ver, mas você não acessa o que você vê. Porque você está sempre contido por esse temor de viver com as consequências do sofrimento, da dor, do crescimento. e é mais fácil você ir se imbecilizando enquanto se anestesia do que parar com tudo, se encontrar, silenciar, se conhecer, se responder, se identificar, se abraçar e prosseguir, que é o que o Evangelho ensina. Aqui no meu portal tem milhares de entradas relacionadas a isso tudo. Agora, há vício, imaturidade, infantilismo. Solidão e droga. Solidão e droga. 20 registros. E tem muitos outros aí. Carência emocional. Carência emocional. Carência afetiva. Carência emocional. Emocional, tem o que aí? 60. Pois é. Afetiva, vamos trocar. Bota aí. Vamos lá. 105. Aí bota imaturidade. Imaturidade emocional. Vamos lá. 27. Começa aí, meu filho, a pegar essas coisas e vai lá no site da minha irmã e marca uma conversa com ela. Tá legal?